Título, Engenharia de Proteínas, Avanços, Desafios e Aplicações Promissoras Introdução A engenharia de proteínas é uma área da biotecnologia que se dedica ao projeto e modificação de proteínas para criar novas funções ou aprimorar suas propriedades. Esse campo tem sido impulsionado pela crescente demanda por moléculas com características específicas para aplicações em diversos setores, desde a indústria farmacêutica até a produção de biocombustíveis. Nesta dissertação, exploraremos os avanços, desafios e aplicações promissoras da engenharia de proteínas. Desenvolvimento Fundamentos da engenharia de proteínas A engenharia de proteínas envolve a modificação da sequência de aminoácidos de uma proteína, visando alterar suas propriedades estruturais e funcionais. Esse processo pode ser feito por meio de técnicas como mutagênese, recombinação de genes e modelagem computacional. Design racional de proteínas Com o avanço da bioinformática e da modelagem molecular, os cientistas têm a capacidade de projetar proteínas com funções específicas. Isso envolve a compreensão das estruturas e interações entre os aminoácidos para criar proteínas com propriedades desejadas. Modificação de proteínas existentes Além do design de novas proteínas, a engenharia de proteínas permite a modificação de proteínas existentes para aprimorar suas características. Isso inclui alteração de afinidade de ligação, atividade catalítica, estabilidade térmica, entre outras propriedades. Aplicações na indústria farmacêutica A engenharia de proteínas desempenha um papel crucial no desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos. Ela permite a criação de proteínas terapêuticas com maior eficácia, menor toxicidade e menor imunogenicidade, proporcionando tratamentos mais seguros e eficientes. Biocatálise e produção de enzimas industriais A engenharia de proteínas também é amplamente utilizada na produção de enzimas industriais. Ao modificar as enzimas para se adaptarem a condições específicas, como alta temperatura ou pH extremo, é possível aumentar a eficiência dos processos industriais, como a produção de biocombustíveis ou a síntese de compostos químicos. Desafios e limitações A engenharia de proteínas enfrenta desafios significativos, como a previsão precisa das estruturas tridimensionais das proteínas e a compreensão completa das relações estrutura-função. Além disso, a complexidade dos sistemas biológicos muitas vezes dificulta a obtenção de resultados previsíveis. Técnicas avançadas em engenharia de proteínas Com o desenvolvimento de técnicas como a evolução dirigida de enzimas e a engenharia de proteínas computacional, os cientistas têm explorado abordagens mais eficientes e rápidas para projetar e otimizar proteínas com características desejadas.